Olá, eu quero mostrar para você uma ferramenta do PowerPoint, dá uma olhadinha aí na tela. Essa ferramenta se chama gravar apresentação de slides. Antigamente, nas versões anteriores, ela se chamava gravar narração. Mas o que ela faz? Ela permite, então, gravar a narração ao longo da apresentação. É claro que para isso você precisa ter um microfone para, então, o seu computador capturar o seu áudio. Além disso, ela também vai gravar o apontador de slides que você for mostrando ali na sua tela. Para que isso? Ele grava, então, essa narração à medida que você vai fazendo a apresentação. E depois ele pode salvar isso para que essa apresentação seja feita automaticamente em um website, em um stand de algum congresso. Você pode pôr, então, no stand e ele ficar passando automaticamente aquela apresentação juntamente com a narração. Você pode colocar isso, então, para apresentar automaticamente. E quando você faz isso, você pode escolher. Olha lá na tela mais uma vez. Você pode escolher, então, entre gravar o tempo de slides e as animações. Isso tudo fica gravado. E também a narração e o apontador, a laser, ou os dois. Você pode fazer uma escolha dos dois. E aí, sim, inicia a gravação. E isso fica gravado na sua apresentação para ser apresentado depois, posteriormente, automaticamente. É isso aí. Te vejo no próximo Minuto Concurseiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho